Essa música, como a Reveal fez, aí os colegas da Reveal, meus queridos, meus amados, fizeram uma homenagem aí pro Pena Com essa música aí ele fez, os curis começaram a tocar, pra gente uma grande perda, a gente considerava ele a full Perdeu um soldado da velha guarda, serviu de exemplo pra gente, e a gente vai vir com o Stuntopo Pilots, pra fazer um menor especial pra ele agora Esse som é pra te Pena And I feel the time's the way to go So where are we going, it's just more, and I see these lights that come Towards the evening, and I feel it And I feel it Where are we going, it's just more 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 And I feel, and I feel, when the dark pages fill her Where's she smell the love And I feel so much of enrago than I do So anything in your bedroom when I see Ineas a way I'm ineas a way I want you to be here And the feelings They should tease it Where we gonna see tomorrow Amém. 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 Amém.